Oi e aí pessoal beleza só vou mostrar para vocês como que eu fiz para fazer um vídeo convite em cima de outro vídeo tá bom esses vídeos são convites digital né animadas e o que eu escolhi aqui foi um vídeo do chapeuzinho vermelho né eu já baixei ele pronto lá do YouTube certo porém ele está com a as informações de de outra pessoa né como o aniversariante é Valentina eu vou querer colocar outra pessoa aqui tá bom então o que que acontece o vídeo é inteiro em animação né ele é como um livro que vai passando né e é cada informação nessa plaquinha eu vou colocar as informações que que eu que me passaram para colocar tá bom primeiramente aqui ó no começo do vídeo aparece o nome né caindo então a minha função foi fazer é cobrir esse nome aqui para ele não aparecer e que que eu fiz veja só eu peguei né um espaço em branco do vídeo cortei ele inclusive tá até aparecendo um pequeno pedacinho dele ali ó e é eu cortei ele e e eu fui duplicando ele aqui ó como vocês podem ver ela tem várias camadinhas dele com várias partes deles aqui ó tá do mesmo vídeo que tá branco aqui né então eu cortei eu dupliquei o vídeo de baixo que é original cortei os pedaços aqui não que é só o céu que não aparece o nome e fui tampando até o momento em que o nome é aparece e desaparece certo até aqui ó então ficou sem o nome não ficou sem o nome certo a próxima etapa que eu fiz essa parte aqui já era para deixar mesmo tá então não é fique conforme tá a próxima etapa foi aqui ó nas informações do da idade certo aqui ó e aqui eu fiz o seguinte eu criei o quadrado né o fundo aqui o fundo rectângulo e digitei o texto dentro do fundo certo e eu fiz a animação dele para ele é sincronizar com o movimento da imagem ó aqui ó e vocês vocês podem ver que quando o livro gira vira né ó ele também vai junto né ó então eu fiz essa animação para ele acompanhar a sincronia do do livro certo do vídeo também o movimento é depois teremos outras 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 outra virada aqui ó né essa parte aqui a gente não mexeu a outra informação foi do dia né eu criei uma plaquinha fiz acompanhar ela e eu criei a plaquinha branca né coloquei o texto dentro que é o dia aqui ó e animei conforme o movimento da plaquinha de baixo né mas como vocês podem ver ó a gente fica meio limitado porque a praquinha tem um movimento que ela desdobra ela faz uma dobra aqui tá vendo ó e no nesse programa que eu tô usando que é o cantazer ele não tem essa função né né ele não consegue fazer fazer essa função de desdobrar uma plaquinha e tal então que que eu fiz eu fiz do meu jeito aqui eu dei um jeito de fazer a minha plaquinha sincronizar cobrindo a de baixo né ó para não aparecer e fiz a animação dos movimentos conforme o texto a imagem vai indo para trás tá vendo inclusive até aqui ó aqui ela não pode aparecer ela tá aparecendo quando houve a a transição de imagem aqui então que que eu vou fazer eu vou puxar colocar ela um pouco para trás e eu vou até arrumar ela aqui e quando aparece a imagem aqui ó e ela não pode aparecer também lá e aqui ó nesse momento aqui ó quando troca a imagem ela tem que ela não pode estar aqui entendeu entendeu então ela tem ela vai ter que tá aqui ó cobrindo essa imagem aqui certo bom então eu vou cobrir aqui eu vou cobrir ela aqui né para não aparecer e deixa eu ver como é que ficou agora hum tá só que agora ela ela não não acompanhou a imagem de baixo tá vendo então que que eu vou fazer fazer aqui eu vou fazer assim ela segue e aqui em vez de ela ir aumentando e ela vai ter que parar lá na verdade ela vai ter que parar cobrindo lá né cobrindo lá o negócio é encurtar ela para ela para para ela não aparecer e quando a outra plaquinha e quando a outra plaquinha ó aqui ó é bem aqui ó deixa eu esticar para ver melhor aqui ela não pode aparecer ó quando o momento que aparece essa imagem aqui ó é aqui eu vou cortar ela aqui eu vou cortar ela aqui e tirar esse pedaço aqui que esse pedaço aqui que não pode aparecer porém a outra plaquinha demorou para aparecer você viu então eu vou colocar mais para trás ela aparecer no momento exato em que a imagem troca de posição certo e é isso deixa eu dar uma verificada aqui para ver como é que ficou tá agora sim pessoal bom pessoal deixa eu ver mais uma coisa aqui e legal beleza e eu fui seguindo né ó seguindo o movimento da plaquinha junto com o movimento aqui ó né né então eu crio e faço animação conforme se sincronizando com a com a arte certo aqui a informação do local do local né eu apenas criei é quadrado aqui branco e coloquei e coloquei o texto dentro e também fiz a animação dele indo para trás né ó ele foi para trás ó certo e não mais é isso o resto ficou tudo conforme o vídeo tava tá que falta agora fazer e colocar a foto é nesses 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 nessas moldurinha que aparecem durante o vídeo beleza bom que falta também é colocar o nome né o nome que vai ser aqui também né e animar ele né vocês podem ver que ele pega ele desce né ele faz tipo uma mola só né ele dá uma caída aqui certo e aí e aí e aí e aí